Será que é quebraram as motes? Será quebraram? Não, gostei que elas subiram, quebraram as subidas. Ai! Ai! Uuuuh! Os cachorros aí não vão! Vai, vai, vai! Aaaaaaah! Aaaaaah! Foda! Dá logo! É, quebraram as dúvidas! Vai matar os cachorros! Vai matar os cachorros! Vai matar os cachorros! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!